Eu devo muito ao voleibol. Se não fosse o voleibol ter aparecido na minha vida, eu não ter conhecido minha esposa, não teria minha filha, não teriam os amigos que eu tenho, não teriam as pessoas que hoje tenho na minha vida. Então assim, o voleibol é praticamente tudo, é o geral na minha vida. E para mim, e para todo atleta que se perguntar onde quer chegar, qual é o auge, chegar à seleção, e para mim foi um sonho realizado estar na seleção portuguesa. Depois com a equipa que a gente tinha, que eram irmãos, que eram uma família, eram pessoas queridas, que graças a Deus tem um carinho, a gente se fala até hoje, e são pessoas que eu vou levar comigo para sempre, foi um momento espetacular.